Hoje os senadores ouviram relatos das experiências já em funcionamento no Brasil. É o caso, por exemplo, do programa Reflorestar, que existe há nove anos no Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, Estado do senador Fabiano Contarato, é considerado pioneiro na adoção dessas práticas. A nossa lei de PSA foi a primeira lei estadual do Brasil, ela foi promulgada em 2008, já passou por profundas alterações, mostrando que faz parte do jogo a gente acertar, errar e corrigir aquilo que for necessário. O nosso Reflorestar, que é o programa que executa o nosso PSA, ele tem um foco direto na questão da água. A gente apoia o plantio de floresta para trazer maior segurança hídrica para o nosso Estado. É importante dizer isso porque, de acordo com as regiões do Brasil, a gente tem interesses diferenciados. A Amazônia, por exemplo, tem muita floresta, o foco deles não é, talvez, plantar floresta, talvez seja manter a floresta. No nosso Estado, nós temos que recuperar a floresta e fazemos isso para que a água volte a infiltrar no solo e trazer os serviços ambientais que nós precisamos que a floresta forneça. A missão da ANA é garantir segurança hídrica para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Com essa missão tão nobre, nós temos diversas iniciativas e, dentre elas, a gente destaca, que é o objeto do nosso estudo hoje, do nosso apresentação, o programa Produtor de Água, que é um programa de adesão voluntária, que tem como público os produtores rurais que adotem práticas e manejos conservacionistas de melhoria, tanto da cobertura vegetal, para diminuir a efetiva erosão aos nossos corpos hídricos, a sedimentação e, principalmente, aumentar a infiltração de água no solo. Essa comissão no meio ambiente é da população brasileira, é da comunidade científica, é das comunidades de base, são dos movimentos sociais e, aqui, se o parlamento não tem uma atuação decisiva, incisiva, às vezes vários parlamentares deixam de aqui comparecer, quando deveria, essa é a função dele, aqui a população vai ter voz, aqui a sociedade civil vai ter, aqui as instituições, seja no âmbito municipal, federal ou estadual e seja na iniciativa privada, todos poderão fazer uso desse espaço como uma representação da democracia no verdadeiro Estado Democrático de Direito.